Muito boa noite para vocês que estão nos assistindo. Boa noite para o nosso time IHARA, boa noite para os parceiros do IHARA e boa noite principalmente para você citricultor do nosso Brasil. Hoje mais uma vez a IHARA está inovando e trazendo para o mercado uma nova solução que veio para fazer a diferença no manejo das daninhas e difícil controle dos citros. E para apresentar essa grande inovação para o mercado, hoje eu estou com o meu colega Marco Antônio, que é o gerente regional para cultura. Marco, boa noite. Boa noite, Gabriel. Satisfação estar aqui junto contigo nessa noite maravilhosa que a IHARA vem trazer muita informação relevante para você citricultor, para você consultor, para você engenheiro agrônomo, para a cadeia dos citros. O que nós temos para essa noite, Gabriel? Na verdade, eu que te pergunto, Marco. E é o seguinte, não é só a gente que vai ficar interagindo aqui não. O pessoal, apesar de estar distante, estar em casa, estar trabalhando, estar conectado, também pode e deve interagir. Como que eles fazem? O que vem por aí? Pessoal, você interaja muito com a gente. Mande as suas perguntas, peça música aí, que nós temos um show maravilhoso depois desse evento. Interaja aqui embaixo, mande as suas perguntas aqui pelo chat, interaja com a gente, conversa com a gente aí. A sua participação faz o nosso evento ainda melhor. Maravilha. E o que mais que eles podem esperar até o fim da noite? Você já falou de conteúdo, temos uma grande inovação, tem mais coisa para o pessoal? Tem muita coisa, cara. Tem um show ao vivo aí no final e nós temos o sorteio de um drone, para você que ficar com a gente até o final. Tem o drone aí? Cadê o drone aí? Está rodando o drone? Olha o drone aí, olha aí, olha o drone aí, cara. Você que está pilotando ele? É, não, eu estou dando uma pilotada aqui, cara, mas eu não manjo muito não, viu, Gabriel? Ele saiu, mas ele volta no final do sorteio, né? Você que ficar com a gente até o final dessa noite vai concorrer a um drone. No final dela nós vamos fazer o sorteio ao vivo desse drone aí e um de vocês vai ganhar essa nobre tecnologia para trabalhar no seu dia a dia, Gabriel. Maravilha. O que mais nós temos para hoje, Gabriel? O pessoal já está empolgado aqui, a gente já passou de 200 conexões, às vezes tem um pessoal ali no canal que está assistindo junto, muito bacana a participação. Vou só passar rapidamente aqui o pessoal que já deu um boa noite aqui no chat, continuem aqui interagindo, mandando suas perguntas, principalmente em relação ao produto, perguntas técnicas, a gente vai ter o papo com especialistas, mas tem o pessoal de Tapetininga, tem o pessoal de Palmeiras de Goiás, pessoal de Campinas do Sul, pessoal de Rondônia, Caconde, tem muita gente aqui, Marco, dando boa noite para a gente. E pessoal, não se esqueçam, já peça a música aqui no chat também, que o pessoal vai interagir com a gente, vai atender os pedidos. Você já pediu sua moda, Marco? Cara, eu estou esperando o terceiro pedido de Falco aí para a gente pedir, né? É igual o pedido do Fantástico, né? Qual é a moda que você vai pedir hoje, Gabriel? Cara, eu gosto muito de moda de viola. Tem uma muito clássica do Tião Carreiro, que é a morte do Ferreirinha. Mas hoje, com o Falco aí, eu vou pedir a morte da buva, cara. Rapaz, a morte da buva, a morte do capim amargoso, a morte da corda e de outras plantas da Nia também, né? Na verdade, não é nem a morte, ele não vai deixar nascer, né? Nem aparece. É isso aí. Maravilha. Então a gente vai ter um show, você que está em casa, assim que acabar o conteúdo aqui, não desligue, chame aí a família para curtir esse momento musical. Agora, falando em show, Marco, não é só o show da noite, não. Na verdade, a Errara vem dando um show na agricultura brasileira há anos. Fala um pouquinho para a gente dessa história. Gabriel, são 56 anos contribuindo para o progresso e a competitividade da agricultura brasileira. A nossa nobre missão de servir os agricultores, pois eles são a razão da nossa existência. São mais de 60 produtos para mais de 100 culturas registradas aí. A Errara inova ano após ano, trazendo tecnologias de ponta, tecnologias japonesas para contribuir para o agricultor, em especial hoje para você, citricultor, para você que trabalha na cadeia citrícola. Maravilha. E é importante reforçar, nós somos a principal e mais robusta plataforma de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas no mundo e principalmente no Brasil. Atualmente, o país que mais inova e mais desenvolve novas moléculas é o Japão que é só a Errara que tem esse acesso a toda essa tecnologia para trazer para a agricultura. Agora, quem está nos assistindo, a gente falou que vai ter um showzinho, né? E até para parabenizar esse show da história que é a Errara, vamos ouvir uma palhinha do pessoal para vocês terem certeza que vale a pena ficar aí com a gente até o final para ouvir essa música. Vamos lá, pessoal. Canta uma aí. E vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil viver E vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer E vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil viver E vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Você, 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 você Eu sempre quis fazer isso aqui. Essa moda é boa, hein, Gabriel? Até já, hein. Maravilha, pessoal. Tchau, tchau. Sabe que essa moda combina muito com a noite de hoje, né? É pro citricultor vai poder esquecer aquelas plantas daninhas Que dão muito trabalho pra ele no dia a dia, viu, Gabriel? É verdade. E agora pra ele ter certeza disso, nós vamos chamar quem entende, quem vivencia essa cultura, né? Não apenas no campo, mas antes dessas grandes inovações Na parte da pesquisa, do desenvolvimento, que são os especialistas. Roda o quadro, fale com o especialista. Naime, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Maravilha. Pra quem tá aí em casa, no trabalho, nos assistindo, o Naime, ele é o especialista da IHARA, né? Ele atua na área de desenvolvimento de mercado pra cultura de citros. E hoje veio aqui trazer o grande conhecimento que ele tem pra falar desse lançamento. É uma grande oportunidade, Gabriel. Muito obrigado. Eu tenho certeza que os citricultores que estão acompanhando conosco vão aproveitar bastante. Porque é realmente pra esquecer as plantas daninhas, Marco. E eu gostaria de aproveitar pra agradecer todos os nossos produtores, clientes, consultores que atuam no mercado citrícola que estão participando conosco. A equipe do GETAC, do GECONS, eu gostaria de agradecer muito. Todos os consultores, instituições de pesquisa, produtores que estão conosco aí. Muito obrigado a todos mesmo. Tenho certeza que vai ser bem rico de conteúdo esse momento nosso, Gabriel. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Até porque a gente tem mais convidado, não tem, Naime? Quem que tá aqui hoje com a gente? É isso mesmo. Nós temos um convidado especial pra essa noite. Ele é o verdadeiro especialista. É o doutor Pedro Cristofoletti, que é professor e também consultor pela PJC Consultoria. Professor Pedro, nós gostaríamos de ouvi-lo agora. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso evento. Boa noite, Naime. Boa noite, Gabriel. Boa noite também ao Marco Antônio e a todos que estão presentes nessa live. Pra mim, uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco das nossas ideias, dos nossos pensamentos e falar um pouquinho dessa maravilhosa tecnologia que se chama Falcon. Maravilha. Professor, obrigado mais uma vez por estar conosco com a gente. Tenho certeza que só vai enriquecer a nossa noite com muito conteúdo. Pro pessoal que tá nos assistindo. Já passamos de 300 conexões e o pessoal tá participativo. Já pediu um monte de música aqui. Então, eu gostaria da mesma participação de vocês nessa parte técnica, que aqui é o momento de tirar dúvida, pra vocês terem a certeza que chegou, de fato, uma grande inovação. E pra gente começar esse nosso bate-papo, professor, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta pra você, que é o seguinte, qual é a importância, a gente ouve muito isso, né? Não só na cetricultura, mas em outras culturas, mas qual é a importância da gente fazer o controle de plantas daninhas com herbicida pré-emergente nos cítricos? Bacana, Gabriel, essa pergunta. Obrigado aí pela colocação. As plantas daninhas, né, como quando a gente faz aí um treinamento e uma, digamos, conversa com o citricultor, ela causa vários danos diretos e indiretos pra citricultura. A planta daninha, na verdade, ela rouba a produtividade. Ela rouba o investimento que nós fazemos na citricultura, que não é baixo hoje, né, principalmente no sistema atual. Então, eu gostaria de destacar três principais prejuízos que as plantas daninhas causam. O primeiro é a mato-competição. A mato-competição, ela pode reduzir a produtividade dos cítricos em 40% a 60%, caso ela não seja bem executada. Só pra vocês terem uma ideia, tem trabalhos na literatura que mostram reduções de 33% pra 17 toneladas de frutas por hectare, ou seja, uma redução de 48%. E também a mato-competição, ela pode reduzir a longevidade do seu pomar, né, a longevidade é uma das coisas mais preciosas que nós temos na citricultura, né, pra você produzir economicamente. E uma coisa que a gente tem visto muito na citricultura ultimamente é a necessidade de replantio de árvores por causa da presença das plantas daninhas, como corda de viola, melão de San Caetano, cipós perenizados, que dominam as árvores e acabam tendo a necessidade de a gente repor planta a um custo muito elevado. Também as plantas daninhas, elas podem servir de abrigos de pragas e doenças da cultura dos cítricos. Portanto, não há possibilidade hoje de nós mantermos um nível de produtividade elevada sem o manejo adequado, o manejo inteligente das plantas daninhas. E a realidade hoje, meus amigos, na citricultura, é de que nós mantemos na entrelinha a vegetação, como vocês podem ver nesse slide que está ao fundo aqui da minha tela, né, essa é a realidade, mantermos as plantas daninhas, no caso aí a braquiária, na entrelinha, e controlarmos a planta daninha na linha. E nesse controle na linha, ele tem que ser muito bem feito. No entanto, o citricultor hoje, ele tem lançado mão apenas do pós-emergente na entrelinha, né, na linha, me desculpe. E com isso, esse pós-emergente, ele tem aumentado o banco de sementes, né, o controle tardio provoca perdas de produtividade. E, principalmente, eu acho que esse é o foco principal dessa tecnologia da Errara, é que nós vamos ter a seleção de plantas daninhas resistentes, né. O uso do glufosato continuado nessas áreas tem provocado a seleção de plantas como o amargoso, a buva, o picão preto, a trapoeiraba, que não é resistente, mas é tolerante, a corda de viola, que tem intolerância, o próprio picão preto. Então, hoje, essa é a realidade, né, o produtor, ele lança a mão do pós-emergente, mas, por outro lado, tem selecionado plantas daninhas de muito, muito difícil controle. Então, ele precisa de inovações. Bacana, professor. Obrigado pela resposta. Professor, você citou inúmeras plantas daninhas que têm a resistência aí, né, o picão, o capim amargoso, a buva. Quais são as principais, hoje, encontradas na cultura dos cítricos? E dessas que são as principais, eu gostaria de saber a visão do senhor, que trabalhou muito aí no desenvolvimento do falcão. Qual que é a ação do falcão na pré-emergência dessas plantas? Bacana essa pergunta. Só para você ter uma ideia, no último levantamento que a Embrapa fez junto aos citricultores, 90% dos citricultores utilizam o glifosato como principal ferramenta. E mais de 50% desses citricultores utilizam o glifosato em dose acima da recomendada, porque ele está selecionando plantas daninhas resistentes. Então, eu gostaria até de fazer um pequeno histórico, né, da evolução, da seleção de plantas daninhas resistentes. E começou lá no ano de 2003. Nós tivemos a primeira planta daninha resistente sendo selecionada, que foi o azevem. Embora o azevem não seja uma planta daninha importante para a citricultura, mas o piroxasulfônio, que é uma molécula que faz parte do falcão, que é realmente a grande inovação dessa nova tecnologia, ela é um herbicida de referência no mundo todo para controle do azevem. Então, isso mostra que essa nova formulação, ela tem uma ação gramimicida espetacular. Na Austrália, nos Estados Unidos, ela é usada como produto referência. Posteriormente, em 2005, nós tivemos a seleção da buva. Eu, inclusive, participei desse processo de relato dos primeiros casos de buva, e trabalhei, inclusive, lá na fazenda Cambuí, onde nós tivemos o primeiro relato da buva resistente. Depois, todos os produtores passaram a ter esse problema. A buva hoje é, com certeza, um desafio enorme dentro da citricultura, onde o glifosato absolutamente não tem nenhuma reação sobre essa planta daninha. E os dois ingredientes ativos presentes dentro do falco, tanto o flumioxazine quanto o piroxacupone, têm uma eficácia absolutamente comprovada em outras culturas e na cultura dos cítricos. Então, a buva, se nós utilizarmos o falco, nós vamos ter uma dupla ação de produtos, tanto do piroxa quanto do flumioxazine. Evidentemente, o flumioxazine é a principal molécula no controle da buva. Depois veio a seleção do amargoso, né? Essa é uma grande pedra no sapato dentro da citricultura. O amargoso apareceu dentro da soja, mas também nós começamos a observar uma alta disseminação do amargoso dentro da citricultura. E para controle do amargoso, meus amigos, nada melhor do que a molécula de piroxacupone que está presente dentro do falco. Ela é uma molécula espetacular e tenho certeza que vai servir de referência no futuro como principal molécula de controle do amargoso. Depois começaram a surgir algumas espécies, folhas largas resistentes ao grifosato. Primeiro veio o caruru. Veio o caruru lá no Mato Grosso, Amarantos, Palmele, onde a gente, por medidas do governo matogrossense, nós conseguimos conter o caruru lá no Mato Grosso, mas no futuro, com certeza, ele pode chegar na citricultura. Mas hoje, a nossa grande preocupação é o Amarantos híbridos, que está infestando mais de 40% das áreas de soja lá no Rio Grande do Sul. No Paraná, está subindo e vai chegar no estado de São Paulo. Nós já temos relatos do Amarantos híbridos presente aqui nos municípios vizinhos de Piracicaba. E o piroxacupone, junto com o flumioxazin, é produto referência no controle dessas plantas daninhas em pré-emergência. Não tem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de visitar campos nos Estados Unidos, inclusive com o Amarantos palmele, e ele é produto referência. Depois, nós tivemos uma planta daninha que vai se tornar, com certeza, no futuro, uma das principais, que é o pé de galinha. Pé de galinha, hoje, o glifosato não controla mais. E o que é pior? A principal alternativa do controle do pé de galinha, que são os inibidores da ceciase, também não controla o pé de galinha. Então, como que nós vamos controlar o pé de galinha na espiricultura do futuro? Tem que ser com herbicidas residuais. E eu tenho certeza que o palco vai ser um produto de referência no controle do pé de galinha. Também nós tivemos a seleção do capim branco, do Clóris, que é uma gramínea muito bem controlada pelo piroxacupone. E, finalmente, nós tivemos aí, bem recentemente, o amendoim bravo sendo selecionado como resistente ao glifosato, e o pincão preto, no Paraguai, bem pertinho do Paraná, também resistente. Então, eu tenho certeza que todas essas plantas daninhas, quando elas estiverem dentro da citricultura, num futuro bem próximo, e já no presente para algumas delas, nós vamos precisar, principalmente, de ferramentas pré-emergentes, como o falco, porque, efetivamente, o glifosato não controla mais essas plantas daninhas. Ok? Bacana, professor. Obrigado aí pela longa explanação, e muito, muito rica, trazendo a cronologia das plantas daninhas que foram adquirindo a resistência ao longo dos anos. E muito do que o citricultor, não só o citricultor, mas o agricultor, enfrenta no dia a dia, como você disse, delas aí, uma outra dúvida frequente que se tem no campo é, compensa utilizar o pré-emergente? Ou seja, eu reduzo a aplicação do pós-emergente, utilizando mais a adoção do pré-emergente, no nosso caso aqui do Falcon? Sim, com certeza. Eu entendo que nós precisamos, de alguma maneira, se o produtor já tem a planta daninha resistente na sua área, ele precisa mitigar esse banco de sementes. E como que ele vai mitigar? Não é com o pós-emergente, é com o pré-emergente. Mitigar significa reduzir o banco de sementes. Então, a utilização do pré-emergente, ela é fundamental no sentido de desinfestar a área. E eu não tenho dúvida que a maneira mais inteligente do citricultor reduzir esse banco de sementes é conciliar o pré-emergente junto com o pós-emergente. Não tenho dúvida que o Falcon vai desempenhar esse papel. Então, a minha sugestão, como palavra final desses questionamentos, ao citricultor, substitua pelo menos uma a duas aplicações de glicosato com um herbicida pré-emergente. E o Falcon, ele entra, evidentemente, nesse processo, porque ele traz dois novos mecanismos de ação. E todas as plantas daninhas resistentes que nós citamos, que são as principais resistentes ao glicosato, ele apresenta eficácia. Então, a minha mensagem aí para o agricultor é proteja a produtividade e a longevidade do seu pomar. Utilize o herbicida pré-emergente para você mitigar a resistência. Ou mesmo, se você ainda não tem problema de resistência no seu pomar, utilize o pré-emergente de forma preventiva, no sentido de prevenir o aparecimento futuro de plantas daninhas resistentes ao glicosato. E assim, você possa continuar utilizando essa ferramenta, que é o glicosato, muito importante para a citricultura. Então, o Falcon, ele vem, na verdade, não para substituir o glicosato, mas ele vem, sim, para auxiliar e reduzir a nossa dependência ao glicosato, que hoje é muito grande, e cada vez mais os problemas, eles vão aumentando. Então, assim, eu fiquei muito feliz, inclusive, de trabalhar junto com a Errara, testando essa tecnologia em cima dessas plantas daninhas resistentes e mostrando que ela é uma viabilidade dos futuros problemas de plantas daninhas e dos atuais problemas de plantas daninhas, para que você possa manter a sua citricultura sustentável economicamente e também em aspectos de produtividade. Professor, muito obrigado, como sempre, uma aula. O pessoal está aqui no chat, que está nos assistindo, mandando muitos elogios sobre a forma clara, explícita, a explicação do professor, como sempre, muito clara, muita sabedoria, muito pessoal mandando. Depois a gente compartilha com você um pouco desses comentários. Mas o que fica claro para a gente é essa importância, não apenas de se ter uma ferramenta nova, como é o Falcon, o herbicida do futuro, mas a gente fazer o manejo da melhor forma possível. Pré-emergente, assegurando, assim, a longevidade das moléculas que estão disponíveis, dessa grande tecnologia que chegou e, é claro, da citricultura como um todo. Aguarda um pouquinho aí, professor, a gente já vai voltar a falar que agora eu vou direcionar uma pergunta para o Naime. Naime, o professor trouxe muito as implicações hoje de se fazer o manejo correto, o manejo pré-emergente, de se utilizar a nova tecnologia e, principalmente, dos benefícios que o Falcon está trazendo para a citricultura. Você, que dá e rara, vivencia no dia a dia, até antes desse produto ser lançado, na fase de pesquisa e desenvolvimento, principalmente quando ele chegou no campo, com os primeiros usos dos citricultores, os resultados que já estão aparecendo. Se você puder resumir, quais são os grandes benefícios que o Falcon está trazendo para o Brasil? Perfeitamente, Gabriel. Foram alguns anos de desenvolvimento, o professor Pedro fez parte desse processo, com várias pesquisas, inclusive, e nós podemos dizer que são quatro principais benefícios. Eu tenho certeza que o professor Pedro até já comentou parte deles. Nós podemos falar de seletividade. Como é importante a questão de seletividade, quando a gente fala de uma cultura perene, qualquer dano que eu causo na planta, no pomar de citros, esse dano vai comprometer não só a produtividade do momento, mas em outros anos. Então, um herbicida seletivo é fundamental. E Falcon tem alta seletividade. Além da seletividade, é claro, nós precisamos controlar as plantas daninhas. Então, Falcon, você tem alta eficácia no controle das principais plantas daninhas, tanto gramíneas quanto folhas largas, como já foi apresentado aqui pelo professor Pedro, inclusive plantas daninhas com resistência já conhecida em relação a herbicidas pós-emergentes, mas o Falcon tem um excelente controle em pré-emergente. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar para vocês é o longo residual. É claro, porque na citricultura, a questão logística, quer dizer, o equipamento, entrar no pomar para fazer controle de pragas, de doenças, é fundamental. Então, não dá para contar com muitas entradas para controlar plantas daninhas. E com Falcon, o citricultor consegue apenas com duas ou três entradas, três ações no pomar, controlar as plantas daninhas ao longo de um ano inteiro. Isso é muito importante. E eu não poderia deixar de dizer uma característica fundamental, que é o baixo impacto ambiental. Por isso é um herbicida do futuro, né, pessoal? O Falcon, ele permanece ali na camada superficial, a no máximo cinco centímetros de profundidade, controlando as plantas daninhas que ali vão germinar, eliminando o problema, não havendo má competição e promovendo a produtividade. Isso é o Falcon, herbicida do futuro, Gabriel. Maravilha. Muito bom, cara. Eu estou olhando essa lavoura de citros ali atrás do professor Costofoletti. Boa, maravilhosa essa lavoura aí, professor. Essa lavoura aí, está muito bem conduzido esse pomar aí, viu? Tem Falcon nela, viu? Ah, não. Está explicado. Está explicado. Está explicado. Com certeza. Inclusive, só para quebrar o protocolo, você vê que abaixo da planta, você tem empalhada. E uma coisa até que o Rodrigo acho que conhece muito bem, o excelente funcionamento desse herbicida em condição de empalhada. Hoje, na citricultura, a gente usa a russadeira ecológica, e com muitas vantagens, coloca a palhada embaixo, como está nessa foto, embaixo da planta. E aí você precisa ter um herbicida que se comporte muito bem em cima da palhada. Isso, tanto o piroxasulfone quanto o flumioxazine tem um excelente comportamento quando chove. Muito bom, professor. Muito obrigado. Aí é uma bela imagem. Falando em palhada, falando no ambiente, né? Gostaria de perguntar ao Naime, qual é o posicionamento correto? Como que o citricultor deve utilizar o falcão para que ele tenha a máxima eficácia aí no campo, Naime? Essa pergunta é importante, né, Marco Antônio? Na verdade, o posicionamento do produto. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade, o professor comentou da questão da palhada, é fundamental isso. Então ali nós temos uma ilustração muito boa do momento de aplicação na formação do pomar. Nós podemos dizer que o falcão está posicionado em duas situações diferentes na citricultura. A primeira situação é a situação de pré-emergência total das plantas daninhas. É o que nós vemos na foto que o professor está apresentando para nós. Quando você não tem nenhuma planta daninha e você aplica o falcão, não precisa adjuvantes, não precisa nenhum outro produto, apenas falcão a um litro por hectare e você vai ter um excelente controle com longo residual, porque ele realmente performa muito bem na palha, como a gente pode observar nessa foto. A segunda situação do uso do herbicida, do falcão, é quando você já tem plantas daninhas germinadas, é claro, numa germinação inicial, elas ainda estão de pequeno porte. Nesse momento eu posso fazer uma dessecação já com a ação residual do pré-emergente. Então eu associo o gliposato de ação pós-emergente, pode ser o checkmate, com o nosso herbicida pré-emergente falcão. Daí você elimina a planta daninha que já germinou e dá o efeito residual por um longo período. É o que nós chamamos de dessecação seguida da ação residual e pré-emergente. Nesse caso, também está recomendado um litro por hectare. Lembrando que nessa segunda situação, quando nós temos a planta daninha, é importante que a aplicação atinja o alvo que tem uma boa distribuição sobre aquelas plantas daninhas e nós também recomendamos o uso de Harol Gold como adjuvante nesse segundo caso, quando eu tenho que ter uma ação pós-inicial e também o efeito pré-emergente. Então assim está posicionado o Falcon na citricultura. Veja aqui, a oportunidade de uso é grande, ele é um produto bastante flexível, Marco Antônio. Muito bom, maravilha. Naime, obrigado, professor, muito obrigado, foi muito rico, o pessoal está comentando. Para fechar, professor, se você puder fazer suas considerações finais, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para o nosso citricultor com essa chegada dessa nova tecnologia? Pois não, como mensagem final, eu acho que vocês, citricultores, são poucas as opções para manejar a planta daninha na citricultura. Então você precisa preservar as ferramentas que atualmente você tem. Então você precisa preservar o glifosato. E como que nós vamos preservar o glifosato? Evitando que nós façamos aplicações repetitivas do produto como nós estamos fazendo naturalidade e nos basearmos única e exclusivamente nesse produto para o manejo de plantas daninhas. Nós precisamos inserir novos mecanismos de ação no sistema. E o falco, como outros residuais também, mas nós temos pouquíssimas opções em citricultores, ele traz dois novos mecanismos de ação. O piroxasulfone, que é um inibidor da síntese de ácidos graxos de cadeia longa, e o flumioxazin, que é um inibidor da protox, proporcionando assim a coisa mais importante, uma recomendação para evitar a seleção de plantas daninhas no sistema, que é a diversificação. Diversificação dos métodos de controle, a utilização da palhada, que é muito importante, juntamente com o herbicida residual, que vai reduzir a pressão de seleção sobre plantas daninhas persistentes. Essa é a minha mensagem final e agradeço e um abraço a todos os produtores e pessoas envolvidas na citricultura presentes nessa live. Professor, eu que agradeço, na verdade, não em nome da IHARA apenas, mas em nome de toda a citricultura nacional. Você teve um papel fundamental para a gente conseguir pesquisar, desenvolver e trazer o Falcon hoje, que já é uma realidade, apesar dele ser do futuro, ele já é uma realidade presente na nossa agricultura brasileira e graças a você e outros pesquisadores parceiros. Então, muito obrigado por toda essa parceria. Naime, antes da gente finalizar, chegou uma pergunta aqui, eu gostaria de te endereçar, que é o seguinte, quem mandou para a gente foi o Claudio Henrique Caixeta. A gente já falou um pouquinho, mas só para deixar claro, o produto Falcon causa fitotoxidade? Muito boa pergunta, muito boa pergunta, eu quero comentar sim. Nós falamos da seletividade, é um produto bastante seletivo, nós temos no Falcon dois mecanismos de ação diferentes, temos o piroxasulfone, que é seletivo total, e nós temos a flumeoxazina, e ela tem uma seletividade de posição, isso significa quando aplicado sobre o solo, ela não vai ser absorvida pela planta de cítrus, e portanto não vai causar nenhum tipo de injúria. Então, destaco respondendo a pergunta, o Falcon não deve ser aplicado sobre a planta de cítrus, ele é aplicado no solo, é aplicado sob a saia da planta, sobre o solo, para controlar as plantas daninhas, não aplicado na parte verde da laranja, e portanto não tem nenhum tipo de absorção radicular, e não vai causar nenhum tipo de fitotoxicidade. A tecnologia de aplicação é importante nesse caso. Maravilha, Naime, obrigado, vamos encerrar esse quadro agora, o Fálico Especialista, e a gente vai continuar com o nosso conteúdo. Roda a vinheta. Maravilha, pessoal, você viu que TV é assim, a gente roda a vinheta só para ficar em pé, porque é feio ficar levantando, O negócio tem que ser bem arrumado. Agora sim, um assunto muito sério, pessoal, não que esse grande lançamento não seja, mas a IHARA, ela está muito preocupada, além de trazer grandes inovações para a nossa agricultura brasileira, mas que também o produtor rural, o agricultor e todos aqueles que têm contato com as nossas soluções, utilize da maneira mais correta e segura possível. Produtos especiais requerem cuidados especiais, por isso eu gostaria de convidá-los a conhecer um treinamento online do Sindveg, onde você vai ter toda uma capacitação gratuita, super rápida, simples, para que você possa aplicar os defensivos agrícolas da maneira mais segura, correta e eficaz possível. Tem aqui o site, basta acessar, se cadastrar, fazer o curso, indicar os seus colegas, as demais pessoas que você conhece que trabalham na agricultura para também se orientar, porque isso é fundamental para a gente assegurar um campo mais seguro. Agora, Marco, o pessoal está mandando aqui, mandaram música, mandaram pergunta, estão agradecendo muito, a gente já passou aqui de 500 conexões, só que também estão perguntando de uma coisa que parece que você prometeu aí no começo. Prometeu? A música? Eu acho que não é a música, não. A morte da buva? A morte da buva? Eu acho que não é, cara. Eu acho que é o drone, será que dá para pousar o drone aqui? Dá para pousar o drone aqui? Olha aí o drone, cuidado aí, olha o drone. E aí, cara, olha o Falcon, ele está querendo pegar o drone, você viu que ele desceu bem na hora. Vai dar briga com o Falcão. Vai dar briga, mas o Falcon ganha tranquilamente. O drone auxilia o Falcon, o drone é uma ferramenta tecnológica muito boa. Eu gostaria de pedir uma música, solta o tambor para a gente, um suspense. Quem será que foi o ganhador? Já chegou aqui para mim, o drone já trouxe o nome aqui, e já trouxe para mim, cara. Quem será que foi o ganhador aí desse drone, pessoal? Solta o tambor para a gente aí, olha. Ele vem lá do Paraná, Aquiles Moreira de Oliveira. Parabéns, Aquiles! Você faça bom uso dessa ferramenta aí, cara, que ela te ajude muito no teu dia a dia aí, principalmente para conduzir a sua lavoura de cítulos aí, tá bom? Show de bola. Marco, que estão aproveitando, você que está com a palavra aí. Qual que é a mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Mensagem final, Gabriel, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui desse nobre lançamento da E-RAR, o professor explanou muito bem, quanto a tecnologia embargada, quanta tecnologia japonesa vem junto no Falcon para auxiliar o agricultor, o citricultor. O Falcon faz parte da família Yamato. Como nós dissemos no começo, são 56 anos contribuindo para o progresso e a competitividade da agricultura brasileira. E a E-RAR não para por aí, tem muita coisa no portfólio dela para você, citricultor, como o Mimic, como os nossos acaricidas, Samite, Ok, nós temos também o Checkmate para fazer a dessecação, nós temos o Danimem, temos o Privilege, temos inúmeros produtos, o frutóio, assim como para outras culturas também. São mais de 60 produtos para mais de 100 culturas. São 56 anos de história servindo você, agricultor, que faz parte do nosso dia a dia. Afinal de contas, você é a razão da nossa existência. A E-RAR 56 anos sempre com a mesma marca, sempre trabalhando para servir o agricultor. E aí, Gabriel, o que mais nós temos para essa noite? Na verdade é o seguinte, antes da gente continuar, o pessoal está mandando aqui, o pessoal ficou chateado que não ganhou, falou esse era meu, esse era para mim. Mas é o seguinte, com o Falcon na lavoura, a rentabilidade, a produtividade, o Zônia é nada, vai poder comprar o caminhão desse negócio, é de drones. Mas é o seguinte, Naime, então antes da gente evoluir para o nosso show, as suas considerações finais, se você puder resumir o que o citricultor tem que sair daqui na cabeça em relação a Falcon. Perfeito, Gabriel, muito obrigado. Com o Falcon, eu queria considerar um ponto importante técnico aqui que significa rentabilidade. quando nós fazemos um bom manejo de planta daninha, especialmente considerando o pré-emergente, é claro que você tem que considerar a questão da logística, você vai ganhar nesse aspecto, que vão reduzir o número de entradas, vai melhorar a qualidade dos frutos, isso é dinheiro, é lucratividade. Mas tem um ponto importante que nós temos que considerar aqui, Gabriel, que é a questão do manejo conservacionista do solo. O citricultor vai ocupar aquela área por um longo período, então o uso de Falcon contribui também para esse manejo conservacionista, o que significa maior produtividade, maior rentabilidade. Isso que é Falcon, é uma ferramenta útil para você, citricultor brasileiro. Então gostaria de agradecer a todos, agradecer a participação, tem colegas nossos aí participando, muito obrigado pela presença, nós desejamos uma grande produtividade aí e um excelente manejo de plantas daninhas com o Falcon. Com certeza, pessoal que está nos assistindo, não saiam daí, eu agradeço a todos pela participação, tem algumas perguntas ainda que a gente não conseguiu responder aqui ao vivo, mas nós vamos responder por e-mail, fiquem tranquilos, mas eu acho que o principal é isso, não precisa mais ficar com dor de cabeça por causa de daninha, de difícil controle, porque elas não são mais de difícil controle, na verdade elas são fáceis nas presas do Falcon, então assim, não perca tempo, não perca a produtividade, principalmente não perca a rentabilidade. o Falcon, que é o herbicida do futuro, já está aí, está no campo, procuram distribuidor e rara, procuram a TV e rara e tem agora mesmo acesso a essa grande tecnologia que veio para fazer a diferença no manejo das daninhas e deixar ainda melhor esse orgulho nacional que é a citricultura. a gente vai passar um vídeo rápido de alguns depoimentos, é cinco minutinhos que é o tempo da banda se preparar para começar a atender o pedido de vocês. Acompanhe o vídeo na sequência, acompanhe esse show preparado com muito carinho para vocês. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Falcon, o seu herbicida que veio resolver o problema de plantas daninhas na citricultura sem comprometer a logística de aplicação. Esse produto confere para vocês um longo residual. Veja essa área, já tem 80 dias de controle e certamente o produtor poderá fazer sua reaplicação somente no próximo período chuvoso. Essa planta está bem menos exposta ao uso de herbicidas em relação ao padrão que foi utilizado nessa área, já que foi feita uma única aplicação com herbicida glifosato. Vale destacar também o completo espectro de ação de Falcon, controlou folha larga e folha estreita. Falcon, o herbicida do futuro que controla as plantas daninhas no citros. Só a economia do óleo diesel, do mão de obra, o maquinário, menos tempo andando no campo. Acho que a economia é grande. Um produto que eu acho que veio para ficar. Vamos trabalhar com ele, sim. Estamos aqui no município de Arealva, onde nós realizamos a aplicação do nosso herbicida do futuro, Falcon. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos numa fazenda com pomares de limão com aproximadamente cinco a seis anos e aqui nós realizamos o manejo mais indicado para os nossos herbicidas pré-emergente, onde o produtor realizou uma dessecação e logo em seguida entrou com a aplicação do Falcon. Estamos aqui com 130 dias de aplicação e produto com excelente performance e resultados, entregando um solo limpo e seguro. seguro. A importância de um uso de um herbicida pré-emergente é diminuir as passadas, diminuir resíduo, principalmente por essas áreas a gente produzir fruto para exportação. O residual nessa área aqui já está com 120 dias e está limpo, o pomar está limpo, está bem satisfatório. Vamos a um produto com ação pré-emergente para diminuir as entradas de máquina na roça. A gente tem muita fruta no barrado, existe o dano mecânico também nessa fruta, que essa barra se a gente fosse passar quatro vezes no período das águas, está derrubando fruta, está estragando a qualidade daquela fruta. Então, o uso de um pré-emergente é muito essencial para nós na citricultura. Uma outra segurança que a gente tem é ele ser aplicado com um pouco menos de umidade e também com as plantas daninhas em pós-inicial, aí ele tem um bom controle. Essa área aqui a gente dessecou, mas nós já fizemos o teste com ele em pré-inicial das ervas daninhas e foi muito bem. Pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô sofrido na noite, cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva, tô sofrido na noite, cê tá batendo muito mais que o grave. Vai! Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Eu vejo o seu beijo Eu vejo o seu beijo Perceba que o tempo já não passa Você disse que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou andando Mas ainda não sei Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha Fica mal Você E tudo em nós morreu Com borboletas sempre voltam E os seus agens sou eu Perceba que o tempo já não passa Você disse que não tem graça Agora sim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com borboletas no jardim Agora não tem graça Agora você volta Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sempre voltam E os seus agens sou eu E os seus agens sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está Numa noite estranha Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você E tudo em nós morreu E tudo em nós morreu E tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E os seus agens sou eu Sempre voltam Sempre voltam E os seus agens sou eu E os seus jardins sou eu Sempre voltam E os seus jardins sou eu Fico sozinho Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens Retratos De nós Olho Os perigos Em teu coração O seu baixinho O som Da sua voz Dizeram pra mim Que é sobrenatural Esse amor Fora no total Dizeram pra mim Que sou seu astral E esse amor Que está em mim É tão real Oh 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 Eu viajei No seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o tema Pelo toque Dos seus beijos Eu viajei No seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o tema Pelo toque Dos seus beijos Que o seu sonho Desenquilo E os seus abertos Música Pensando em você E vejo imagens Vem retratos de nós, olho pro espelho, sinto o meu coração, ouço o partilho, o som da sua voz. Te dizendo pra mim que sou o seu astral, esse amor que está em mim é real, eu viajei o seu olhar, o teu sorriso, os teus segredos, eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos, eu viajei o seu olhar, o teu sorriso, os teus segredos, eu descobri o que é amar, pelo toque dos seus beijos, eu viajei o seu olhar, o teu sorriso, os teus segredos, eu descobri o que é amar, Pelo toque dos seus beijos. Bora sim, meu povo! Bora, gente! E mais um comecinho de noite, eu ia adaptando a essa nova rotina, eu já falei pro coração, mexe com isso não, se esquece essa mina, você que na vida dá mais uma volta. E no primeiro canto que eu encosto, em um vazio aleatório, olha quem eu toco, a mão caiu no fogo. Vai! Doeu, você doeu, te encontraram assim do nada, com a boca colada no outro cara. Doeu, você doeu, minha cala voz foi doeu mais, disfarcei, fingi que doa doeu mais, chorei, mas não olhei pra trás. E mais um comecinho de noite, eu ia adaptando a essa nova rotina, eu já falei pro coração, mexe com isso não, se esquece essa menina, vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto que eu encosto, em um vazio aleatório, olha quem eu toco, a mão caiu no fogo. Doeu, doeu, você doeu, te encontraram assim do nada, com a boca colada no outro cara. Doeu, você doeu, minha cala voz foi doeu mais, disfarcei, fingi que tanto mais. Doeu, você doeu, minha cala voz foi doeu mais, disfarcei, fingi que doa doeu mais, chorei, mas não olhei pra trás. Doeu, minha cala voz foi doeu mais, disfarcei, fingi que tanto mais, chorei, mas não olhei pra trás. Doeu, minha cala voz foi doeu mais, disfarcei, fingi que tanto mais. Doeu, minha cala voz foi doeu mais, disfarcei, fingi que tanto mais. Então. 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 Com o caminho diferente, o amor entre as lentes não teve razão, então. E mais as liga se não dá, desculpe amor, vou te deixar. Sei que vai me entender, adeus, foi bom te conhecer. E vou dar mais pro coração, nessa solidão tá difícil viver. E vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer. E vou dar mais pro coração, nessa solidão tá difícil viver. E vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer. Você, 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 você. E mais as liga se não dá, desculpe amor, vou te deixar. E sei que vai me entender, adeus, foi bom te conhecer. E vou dar mais pro coração, nessa solidão tá difícil viver. E vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer. E vou dar mais pro coração, nessa solidão tá difícil viver. E vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer. Você, 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 você. Você, você. Manda um abraço pro Felipe Santana. Manda um abraço pro Júnior Sanches também, tá acompanhando a gente aí. Não sei da onde que é, que não aparece aqui, mas de qualquer maneira sinto-se abraçado aí. Pediram a moda delegada lá. A gente tocou o Vitor e Léo. A gente vai, pode fazer uma do Fernando Sorocaba agora. Essa aqui ó, essa revelou eles pro Brasil hein. Manda um abraço pro Júnior Sanches. 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 Ela é um pouco do fogo e do gelo Ela só é chuva de verão O seu charme fez prisioneiro Invadiu de vez meu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar Virei seu retenho e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar Virei seu retenho e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Alô, Felipe Santana pra você, irmão Tamo junto Vamos fazer agora do Júnior Sanches Simbora, vamos lá, pedira aí De novo assim ó Delegado, será que sou motivo de investigação Segue pelas ruas e vi de marcação Assim não dá Delegado, quem procura acha saia já no meu pé Tudo que tentei te fazer, minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu sair Será que ela é do RBI Na internet ela vive a forçar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rei Me entreguei Mas para de ficar Investiga a minha vida Meu bem Brincarão Chega dessa história de bancada Delegada na paixa Delegada na paixa Delegado, será que sou motivo de investigação Segue pelas ruas e vi de marcação Assim não dá Delegado, quem procura acha saia já no meu pé Tudo que tentei te fazer, minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é do RBI Na internet ela vive a forçar Desse jeito não dá pra aguentar Eu me ganhei Me entreguei Mas para de ficar Investiga a minha vida Meu bem Brincarão Chega Chega dessa história de bancada Delegada na paixa De novo Eu me rei Eu me rei Me entreguei Me entreguei Mais para Para de ficar Investiga a minha vida Meu bem Brincarão Brincarão Chega dessa história de bancada Delegada na paixa Oh Essa é legal Boa É isso aí meu povo Felipe Santana Tamo junto Felipe Pão pediu ali o Jorge Mateus Pra nós Vamos fazer Qualquer uma Qualquer uma Pode ser essa aqui E pra Deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser Tem que ser Com você Nós Livres pra voar Nesse céu Que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você, o céu E a noite inteira Pra o mar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar Quem é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser Com você Nós Livres pra voar Nesse céu Que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você, o céu E a noite inteira Pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar É que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Vamos fazer mais um pedido aí, parceiro O Marcos Crispi Araçoiaba da Serra São Paulo Galera de Araçoiaba Vamos lá, pedido atrasadinho aí Floresvaldo também O Jefferson José Mais famoso JJ lá Pra esconder os meus defeitos Só girei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca Tô louco Mas meu coração Vintou por cima Lá na fé Aposta dela Que ela é uma boa menina Vamos pôr A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pôr A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo Se vai lá na atrasadinha Para sim E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca acabou Mas meu coração Gritou por cima Vai lá na fé Aposta dela Que ela é uma boa menina Vamos pôr A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pôr A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pôr A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pôr Vamos pôr Vamos pôr A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom E daí Que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo A atrasadinha pedido O Jefferson falou Que chegou um pouco atrasado Mas não tem problema não Tamo aqui Jefferson Tamo junto Tá fazendo parte da balada ainda Abração pra você aí Vamos lá Parceiro Vamos lembrar Vamos lá Essa aqui é pra Vai começar com os clássicos agora Essa aqui Dói o peito Imagina você pedir em casamento Alguém Depois de um certo tempo Você descobrir que ganhou Um chapéu de boi Aí embaçou hein Só resta tomar Tomar umas E escutar moda Gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a dor Dividindo o mesmo céu Bora parceiro Eu a vi desabruxada Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregar uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí faltando os passos E sentindo tão sozinho Um pouco sabor a papo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu soube Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas do papel unido Chorei de emoção quando acabei de ver No cantinho rabiscado do peço Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí faltando os passos E sentindo tão sozinho Com o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas do papel unido Chorei de emoção quando acabei de ver No cantinho rabiscado do peço E ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Da minha vida é você Pediu o fada Pediu o zé neto cristiano também O marcones ali O grado de Recife Daqui a pouco eu vou fazer o zé neto pra você Viu? Bora parceiro? Vamos lá assim ó Bora assim ó Fada Fada querida Fada querida Dona Da minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua Lua de encanto Força Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela Mas ela é Minha alegria Vejo uma luz Uma estrela brilhar Sinto o cheiro De perfume no ar Vejo minha fala E sou uma vara de bondão Tocando meu coração Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Meu ponto De amor A alma que me diz Que essa paixão Não é irão O meu sentimento É nem mais que uma emoção Eu espero Tremando e vou Me apagar Embora aí Vejo uma luz Uma estrela brilhar Uma estrela brilhar Sinto o cheiro De perfume no ar Vejo minha fala E sou a vara de bondão Tocando meu coração Uma madrugada de amor Uma madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Meu ponto De amor De amor Alma que me diz Alma que me diz Que essa paixão Não é irão Que o meu sentimento É nem mais que uma emoção Eu espero O tempo que for Minha fada do amor Eu espero O tempo que for Minha fada do amor Eu espero O tempo que for Minha fada do amor Show de bola Mais um Zeneto Ali pro Marcondes Marcondes Andrade Lá de Recife Pernambuco Ô terra boa E calorenta também Pelo amor de Deus Tá mais quente Do que aqui Olha Aqui o trem tá feio Rapaz Frio Tamo junto Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz Que agora Tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou 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 Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Capace de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer E foi mais Não é mais A minha noite Fica a sua preferida Já foi Mas não é mais A número um Da minha vida E se tento dizer Mas eu já Superei Você Mas eu já Superei É assim Não gostou Que aleijou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Que não tem mais Eu e você Capace de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer E foi mais Não é mais A minha noite Fica a sua preferida Já foi Mas não é mais A número um Da minha vida Se tento dizer Se tento dizer Mas eu já Superei Você Mas não é mais Na minha noite Fica a sua preferida Já foi Mas não é mais A número um Da minha vida Se tento dizer Mas eu já Superei Você Já Doer Mas hoje Mas hoje Não Dói Mais Gente, nós vamos fazendo a nossa saideira aqui O nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco Agradecer imensamente A equipe técnica aqui também Que sempre trabalha para fazer o melhor para nós Valeu E a gente tenta emanar a nossa energia também a eles Então nosso muito obrigado a todos vocês Vamos fazer mais uma então Para a gente poder Ir embora feliz aí Valeu Tamo junto É isso aí Obrigado gente Obrigado Kenner Produções Mais uma vez Esperamos a volta aí Com certeza hein galera Obrigado a equipe Valeu gente Valeu Iahara Tamo junto Bora lá parceiro Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A maca de sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na pão e ainda tem O cheiro do shampoo Na minha mente ainda tem Ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Pra minha geralda Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheirada Se ela não monta pra mim Esse montão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A maca de sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês A fronha ainda tem A fronha ainda tem O cheiro do shampoo A minha mente ainda tem Ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheirada Se ela não monta pra mim Se ela não monta pra mim Esse montão pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Valeu, Álvaro Obrigado, Álvaro Obrigado, Álvaro Tamo junto, Orlando Obrigado de coração Valeu, Marcones Tamo junto Vejam vocês aí Uma excelente semana pra vocês Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha cheirada Se ela não monta pra mim Esse montão pode acabar Agora Valeu, gente Muito obrigado a todos vocês Tamo junto E a próxima Se aproximar Vem com Deus Valeu, obrigado Obrigado